MC é um acrônimo de mestre de cerimônias no Brasil. Os MCs ganharam muita popularidade nos últimos anos e normalmente estão incluídos no gênero musical, hip-hop e funk, sendo que atualmente a maioria dos MCs estão envolvidos no funk. Os MCs normalmente escrevem as suas letras e as comunicam ao público em rap. Dependendo do gênero musical adotado, hip-hop ou funk, o estilo de atuação do MC vai ser muito diferente. Mas como é a caminhada do MC que está começando? Quais suas dificuldades? Seus objetivos? São perguntas que vamos saber pelo olhar de um próprio MC. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quem vê close, não vê corre. MC Naldinho JS Música 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 Música